A ideia de ter uma banda que tivesse temática indígena, que tivesse toda essa relação com música brasileira, e heavy metal é uma coisa antiga, porque eu nasci em Tocantins, fui criado perto de aldeias indígenas, as aldeias exerentes, então foi um processo meio que foi desenrolando com o tempo. Aí em 2008 que eu comecei mesmo de fato a tentar colocar essa ideia, começar a compor pra isso, e daí depois de um tempo a Nájela entrou em 2010, depois o Adriano Baterista no início de 2011, o Saulo em seguida, então foi a partir desse momento de 2011 que a banda começou a funcionar de fato. Bom, o processo de composição até o momento começa comigo mesmo, fazendo a letra, então depois eu defino a estrutura da música, mais ou menos as ideias de guitarra, e daí a gente leva pro ensaio, todo mundo já coloca suas ideias, porque a banda tem muita diversidade. O baterista toca heavy metal, ouve música brasileira, eu ouço Luiz Gonzaga, o vocalista já tem mais influência de metal extremo, o baixista já usa muito rock clássico, então todo mundo meio que coloca suas ideias lá e a gente vai fazendo os arranjos e vai tentando fazer os mesmos. Dessas composições saímos a nossa primeira demo, que foi uma alavanca pra divulgar o nosso trabalho, foi daí que as pessoas começaram a conhecer um pouco mais da Aranduara Coá, a ideologia, tá tentando resgatar um pouco das nossas origens, né, fazendo uma temática indígena, também com uma levada do baião, nordestino, e depois a gente começou a trabalhar com a questão de estar com um trabalho profissional, de estar divulgando uma coisa mais artística, mais bonita, porque a gente tá trazendo uma ideia nova do mundo, desse mundo alternativo do rock and roll. Depois que a gente estava a buscar com a demo divulgada, com bastante acessos no YouTube, a gente divulgou o nosso primeiro videoclipe com a música Guirá, que é a tradução do YouTube é Pássaros, então a gente buscou uma temática mais de árvores, vegetação, o clipe foi totalmente uma ideia do pessoal da banda mesmo, cada um foi dando uma ideia de pinturas, de paisagem. Gostaria de estar agradecendo nós da banda Aranduara Coá, gostaria de estar agradecendo com causa, né, a instituição de direitos humanos, que nos deu essa oportunidade de estarmos divulgando o nosso trabalho, e a gente espera ansiosos e estarem cantando, tocando, mostrando o nosso trabalho pra vocês aí do Rio de Janeiro e a gente tá aqui na expectativa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí